É uma expectativa muito grande. A Força Aérea Brasileira apostou muito nessa plataforma. Nós temos hoje essa necessidade de implantar a aeronave para tornar a missão da Força Aérea mais plena possível. A aeronave Gripen é um caça multimissão. Vai completar todas as missões da Força Aérea Brasileira dentro da aviação de caça, que é dentro das missões de defesa aérea, das missões de interdição, de ataque, de uso dos seus sensores, das missões de reconhecimento, fazendo com que o Brasil, não só a comida dessa aeronave, mas também dos armamentos que essa aeronave, seus sensores, ela estabeleça uma capacidade suasória muito grande, defendendo o Brasil de maneira eficiente, sem a necessidade de utilizar todos os meios que ela dispõe. O aporte tecnológico que esse produto traz para a engenharia aeronáutica brasileira. Nós trabalhando junto com a Saab, estamos desenvolvendo conjuntamente tecnologias de última geração para esse tipo de produto. Embraer é o nosso principal parceiro aqui no Brasil. E, como vocês já sabem, eles são uma companhia de aeronáutica muito conhecida. Eu acho que cerca de 60% a 70% das transferências de tecnologia e de equipamentos vão para o Embraer. Uma dimensão adicional ainda é a capacidade de produção do Gripen aqui, espalhando em uma base industrial brasileira que compõe uma série de companhias que participam do projeto. Então, traz também uma energia econômica positiva para o país. Então, por ser um caça-multimissão, ele vai atender a defesa aérea, o emprego arado, o emprego à superfície. Então, é um avião completo. Por isso, a escolha de um caça único para toda aviação de caça no Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti